O vídeo de hoje está sendo liberado no dia dos pais, então nada melhor do que a gente lembrar quem é o pai dos alinhadores, doutor Kedlin. Venha ouvir um pouquinho sobre o histórico aqui nesse vídeo. Eu sou Débora Guia, sou ortodontista, sou mestranda e professora em ortodontia e trago aqui dicas todos os dias pra você viver uma ortodontia digital lucrativa e de resultados. E eu trago aqui informações históricas pra vocês que acham que os alinhadores é uma coisa nova, é uma invenção, é uma modinha e que já já vai passar. Não é tão assim. Os alinhadores, não com esse nome, mas com outro nome, foi publicada a primeira ideia de se usar uma placa de borracha pra mover os dentes em 1945 pelo doutor Kedlin. Esse artigo, chamado da filosofia do aparelho Positioner, ele mostra todo o passo a passo que o doutor Kedlin fez para tratar alguns casos. Muita gente acha que o início dos alinhadores foi com a Invisalign, mas olha, o doutor Kedlin é de 1945, a Invisalign é de 1997, foi aprovada pela FDA em 1998. E você sabia que a Invisalign não foi criada por dentista? Pois é, sabe o que aconteceu? Uma estudante de Stanford, a Christy, ela depois do tratamento ortodontico com o aparelho fixo, ela estava usando uma contenção estética, né? Uma plaquinha estética e ela pensou, por que essa plaquinha estética não pode não só conter, mas movimentar o dente? E aí ela se juntou com um estudioso da área dela pra poder trazer essa informação agregada com a tecnologia, depois disso eles conseguiram mais dois colaboradores, depois eles fizeram um agressivo plano de marketing lá pelos anos 2000. No ano 2000, acho que mais na metade, um pouco na metade dos dentistas dos Estados Unidos já estavam treinados pra tratar com Invisalign. O New York Times até disse que foi a maior empreitada agressiva de marketing na odontologia que os dentistas já tinham visto, e a gente sabe, hoje a gente vê o resultado disso. Mas olha, 97, 98, né? Não é o primeiro. O primeiro foi o doutor Kedlin. O doutor Kedlin, nesse artigo publicado em 1945, ele trouxe essa ideia de utilizar um aparelho feito de borracha pra posicionar os dentes, mas não era indicado pra qualquer caso. Esse paciente, ele primeiro precisava passar pela parte de tratamento com bandas e fios, e ele fala bandas, ele não fala brácte, lembra? 1945, gente, é muito antigo. Então, fazia todo o giro dos dentes, as rotações do dente com as bandas, com os fios. Depois disso, removia tudo isso. Fazia a moldagem do paciente e fazia dois modelinhos. O modelinho de estudo e o modelinho de trabalho. O modelinho de estudo ficaria como um controle, né? Como um guia pra você guiar na hora de mexer o do trabalho. E no do trabalho, cada dente, ele era cerrado, pra ficar o dente soltinho, era colocado uma base de cera e esse dente era posicionado no local ideal. E a partir disso, era colocado no articulador, na mordida do paciente, e era feito em cima disso aí, cobrindo a vestibular, cobrindo a área da oclusão, cobrindo a língua, a palatina e num aparelho só, esparelho inferior, era uma coisa só. Aí era feito esse aparelho de borracha. Então, o paciente que estava com o dente, com um pouco de apinhamento, e até precisava, às vezes, melhorar um pouco o formato do arco, ele era moldado, fazia essas novas posições, com vestibularização, com toque, com posicionamento do dente. Ele até fala assim no artigo, era nessa hora que o dentista poderia colocar em prática toda a arte de personalização do seu tratamento. Gente, isso não lembra muito a ideia da personalização do tratamento com alinhadores feito num tratamento virtual. Porque o que eu acho mais legal no tratamento com alinhadores, quando eu penso assim, em planejamento, é que eu posso pensar por um grupo de dente, eu posso pensar por dente em si, que é diferente no fixo. No fixo, a gente passa o fio, passa o fim em todo mundo. A gente não tem como fazer, ah, esse fio aqui vai ser tal espessura, esse aqui vai ser outro. Não, porque é um fio só pra todos os dentes. Então, nos alinhadores, o que eu acho legal é isso, que a gente pode programar dente a dente. Foi essa a ideia que Kesley entrou em 1945, tá? Século passado. De você usar o seu conhecimento, personalizar o seu tratamento pro paciente, posicionando esses dentes na cera, na posição grapata. Colocava na cicladora e fazia o positioner, e o paciente utilizava esse aparelho pra ficar o dente na posição, o dente chegava na posição e o próprio aparelho era utilizado como o mantenedor, era utilizado como a contenção. Então, olha, uma ideia de 1945, que tinha todos esses cuidados, né, essas indicações, bens, era restritivo, né, era somente pra alguns casos mais simples. E aí a gente vem depois de 1945, lá pra 1998, o pessoal lá de Stanford, na Califórnia, trazendo essa inovação com tecnologia, pessoas que nem dentistas são, né, e por isso que teve muita parte da área odontológica, dos próprios dentistas, desconfiando se isso realmente ia funcionar, porque não era um dentista. E a gente vê a evolução, né, de 1945 pra esse grande pulo de 98, pra esse grande pulo de agora, com tanto conhecimento que a gente tem de biomecânica, de recursos adicionais, a gente viu que não é só o plástico, que precisa de outras coisas, precisa de recursos, precisa de estagiamento, precisa mexer melhor naquele tratamento virtual, a inteligência artificial não faz tudo, pra que a gente possa personalizar o nosso tratamento. E é essa ideia que eu vou trazer pra vocês, hoje, é uma ideia de 1945, gente, de doutor Kessling. Então vamos utilizar o tratamento com alinhadores com esse preceito de personalizar nós mesmos, os ortodontistas, o tratamento do nosso paciente, pra que a gente consiga entregar pra esse paciente uma oclusão harmônica, dentes retos, contatos oclusais, ok, tá? Você não vai aceitar o contato oclusal a menos, porque usou uma placa que tem cobertura oclusal, hashtag fica a dica, tem como melhorar isso, inclusive tem até um vídeo sobre isso aqui, e também a gente poder fazer isso com a tecnologia, porque foi a tecnologia entrando na jogada que nos permitiu sair desses casos simples que Kessling começou. Kessling começava com um caso muito simples, tinha que fazer uma coisa antes, tinha que tirar o dente, tinha quase poucos detalhes que ele finalizava. E hoje em dia não é assim, hoje em dia a gente pode tratar desde o início com alinhadores e casos de grande complexidade. É só você saber manejar o aparelho, levando em consideração o que Kessling disse, da gente cuidar com personalização, com cuidado de cada paciente da gente, porque eles merecem o melhor tratamento que a gente pode dar. Então foi bom lembrar hoje, né, o pai dos alinhadores no dia dos pais, Dr. Kessling, que trouxe essa publicação em 1945, para a gente despertar que os alinhadores não é uma coisa nova, que os alinhadores não é uma modinha que vai passar, que realmente é um tratamento ortodôntico, que tem resultado, é a longo prazo, com grandes tecnologias, mudanças de materiais que a gente está vendo agora, com os alinhadores self-printed, né, eles são impressos diretamente da impressora, sem precisar do modelinho, a gente está vendo que as propriedades estão muito melhores do que os alinhadores atuais, então a tecnologia pode e vai atuar demais nesse conhecimento, para que a gente consiga entregar cada vez mais resultado para o nosso paciente, é só você ter esse cuidado que quer a gente, se preocupe em personalizar seu tratamento. Se você gostou de saber dessa curiosidade, dá o like nesse vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma dica, que eu estou aqui todos os dias, entregando dica para vocês, e envia esse conteúdo, envia esse vídeo para um colega seu, que também pode querer saber um pouco do histórico dos alinhadores, se ele também acha que é uma coisa nova. Até o próximo vídeo.